Salve salve rapaziada, primeiramente aí quem não for inscrito no canal se inscreva, deixa o like e ativa o sino Que Deus abençoe o nosso rolê louco E é nóis, tamo junto e misturado Será que nós manda um grauzinho aqui? Deixa eu molhado, eu tenho o maior medo, mano Vamos desativar o ABS Ativar novamente, quer dizer, né? Puiuzão no grau sempre representando, mano O bicho se ele pudesse ir o combo inteiro no grau, mano Beleza Nossa, travou Travou Mesa Chama, filho O que tá no colo? É, que tá no colo Morou E aí, mano? Firmeza? Dá, que eu acordei Da hora? Tamo junto É nóis ArruWe Ifor Amos Tamba Amos Pai Vitamin Amos Amos And Amos Vamos lá. Vamos lá, uma paia de bebezona. Sua sequência de neutrada. Vamos tentar mandar um só cambonito aqui? Vamos lá. 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 Eu vou mandar, mas não vou mandar aqui não 40 aqui é cheio de lombadinha Se inscreva no canal Qual foi? Tamo e a da 40? Ah, o tático lá na frente Os caras acabam abusando, velho E aí? O tático puxando o comboio Os caras aqui puxam o comboio Tá diferente Os caras é louco mesmo O liu de lápis? Tá graveixo Tá graveixo Tá graveixo Um brincadeira sempre dando um salve Dá uma hora o reconhecimento da quebrada Sem palavras Olha o Juca As pracetas estão lotadas, hein, mano Grava e corte, pai O motor não gosta Premeza? Olha o outro, quase ficou E aí? Tchau, tchau. Só sequência de giro. Só sequência de giro, pai. Ambulância aí pra pegar o mano que bateu aquela hora. O moleque rasgou no meio, mano. Nossa, a motinha destruiu. O moleque rasgou no meio, a motinha, a motinha, a motinha, a motinha, a motinha, a motinha, a motinha. Aí, as eu tô com a motinha. O moleque rasgou no meio. Tá gravando ainda, rapaziada. Esse aqui a gente vai até acabar a bateria da câmera. Então, caso pare do nada aí, vocês já sabem. Tchau. 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 Tá gravando ainda. Só sequência de neutrada. Tchau. 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 Vamos lá. Moleque é bom demais XR, olha o bagulho no neutrão No reto Olha isso Detalhe de 2 ainda Detalhe de 2 ainda O bicho é desenrolado demais 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 Acelerado para 12 do Guaras O bicho é desenrolado demais O bicho é desenrolado demais A CIDADE NO BRASIL O bagulho tá gravando viu, 20 minutinhos Mano esse moleque é bom demais parce Isso é louco A moto é muito bruta mano Hoje o morro tá cheio de mina mano Nessa A CIDADE NO BRASIL Tem um zão noturno no morro Mano o moleque é bom demais parce Olha isso mano E aí Vamos lá. E aí, rapaziada, a câmera encerrou, certo? Então é nóis, só agradecer pra você que assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o like, ativar o sino e tamo junto, seus loucais, é nóis.